13 de maio, evangelizar nossa missão, cantinho do santo do dia. Hoje é um dia muito especial, dia de Nossa Senhora de Fátima. No dia 13 de maio de 1917, as três crianças, Lúcia, Jacinto e Francisca, estavam pastoreando nas colinas, quando sobre uma pequena árvore surgiu um clarão e a figura de uma senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol, reluzindo mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina. Atravessado pelos raios do sol, mais ardente. Lúcia, a mais velha, tinha 10 anos e os primos, Francisco e Jacinta, 9 e 7 anos, respectivamente. Os três eram analfabetos. As crianças mudam radicalmente, passam a rezar e a fazer sacrifícios diários, relatam aos pais e autoridades religiosas o que se passou. Logo, uma multidão começa a acompanhar o encontro das crianças com Nossa Senhora. As mensagens trazidas por ela pediam ao povo orações, penitências, conversão e fé. As aparições só começaram a ser reconhecidas oficialmente pela igreja em 13 de outubro, quando sinais extraordinários e impressionantes foram vistos por todos no céu, principalmente no disco solar. Poucos anos depois, os primos Francisco e Jacinta morreram. A mais velha tornou-se religiosa de clausura, tomando o nome de Lúcia de Jesus, e permaneceu sem contato com o mundo por muitas dezenas de anos. O local das aparições de Maria foi transformado num santuário para Nossa Senhora de Fátima. Reflexão Em todo o mundo católico é venerada Maria, sob o título de Nossa Senhora de Fátima. A Virgem, Mãe de Deus e Nossa, trouxe ao mundo a mensagem de conversão e encontro com Deus. Com Maria, nós aprendemos a buscar Jesus Cristo como nosso único Salvador, que possamos encontrar em Maria um abrigo seguro nos dias de tormenta e dor. Oração Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Maria Santíssima, volvei vossos olhos misericordiosos para este mundo tão necessitado de paz, de saúde e justiça. Vinde em nosso auxílio, Mãe dos aflitos, e socorrei-nos com vosso amor e piedade. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, evangelizar nossa missão.